Boa noite a todos e todas. Esse é mais um curso da Cia Fagulha, editora Cia Fagulha, www.ceafagulha.com.br. E esse o Inês, além do Cânion. O Vitor Flores, Luiz Márcio Arnoldo Toledo, Tomas Kew. Todas as quintas-feiras, às 19h, 15h, 21h. Programação que vem acompanhado pelo YouTube, que é o link. O Vitor Flores, Vitor Flores, Doutor em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com teses sobre a gramaturgia de Tennis Williams, docente do curso de licença de atribui em artes visuais da Univasco, autor do livro da Depressão Econômica de Alicôma Cartier, Análise Histórico-Crítica de American Blues, coletâneo de peças públicas de Tennis Williams. São Paulo, editor humano, com a sua testa de 2015, editor-chefe da Registra Eletrônica, Dramaturgia e Hipócrata. Luiz Márcio Armando de Toledo, doutor em Teoria e Prática do Teatro pela Escola de Comunicação de Artes da USP, com teses sobre a gramaturgia de Tennis Williams, docente de cursos de extensão do projeto Narrativas e Visualidades da Univasco, autor do livro Tennis Williams, Algo Não Dito, São Paulo Jostre, de 2018, editor adjunto da Revista Eletrônica, Dramaturgia e Hipócrata. Esse é o mestre que dará a aula de hoje, aula 8, 25 de 11 de 2021, A Cavalha Form Lady, um cavaleiro para milenço, de 1976, a nova posição da mulher na sociedade pós-contracultura, através do tempo, do grotesco e de remissões ao teatro do Ridículo. Estes são alguns dos ciclos da editora Ciafagulha, encontrados em www.ciafagulha.com.br, WhatsApp 11 951-198357, editor arroba ciafagulha.com.br, um e-mail, apoio à editora Ciafagulha para novos cursos, vídeos e arquivos, produtos, etc., blog da ciafagulha.com.br, agora passaremos a palavra para o professor Luiz, por gentileza. Obrigado. Então, boa noite para todo mundo, sejam todo mundo bem-vindo, a gente está na aula 8, vamos falar sobre uma peça bem diferente hoje, um trabalho de Tennessee desconhecido, principalmente aqui no Brasil, pouco encenado, A Cavalier, For My Lady, um texto de 1976. Eu estou aqui me preparando para compartilhar, para apresentar aqui, compartilhar uma tela. então, essa é uma peça que a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente começa, quando a gente vai ler, ela nos prega uma peça, desculpa o trocadilho, mas eu acho que até hoje ela não teve uma encenação que desse conta conta da sua estética e da matéria com a qual ela se preocupa, da qual ela aborda, exatamente porque a leitura hegemônica de realismo psicológico e de biografismo toma conta e aí a gente se perde nessa obra que precisa, a gente precisa abrir os campos de visão estética e histórica para a gente compreender esse trabalho muito diferente. A Cavalier for My Lady ela faz parte de uma trilogia que o Tennessee escreveu sobre a dança. então eu chamo essa trilogia dos Embalos de Tennessee Williams A Dança da Morte todas as três peças tratam de dança elas têm na dança elementos muito importantes para não só para comunicação vamos dizer para mostrar uma outra estética na forma de se comunicar que é a questão física né nós nós temos também algo que supera o dialogismo os personagens estão não vão precisar falar eles não precisam de diálogos para mostrar essas questões que eles vão mostrar com a fisicalidade elas vão as personagens elas estarão então usando a dança para comunicar algo que vai além são elementos que o Tennessee trouxe do Off Off Broadway daquele momento contracultural né e isso é importante para a gente entender Cavalier For My Lady de 76 The Youth Departed de 77 A Juventude Se Foi A Juventude Partiu A Juventude Não Existe Mais né E Now The Cats With Joy Fred Close de 81 que o Tennessee começou a escrever já no fim dos anos 60 mas ele só foi concluir mesmo em 81 Agora é a vez das gatas com suas garras de brilhantes na juventude na juventude que se foi são é um casal que estava namorando num carro à beira de um precipício num pôr do sol vendo as estrelas e de repente o carro cai no precipício eles morrem e eles então querem dançar ficam dançando e vão passar o resto da eternidade dançando é mais ou menos isso Por que eu estou falando dessa forma? Porque eu só li sinopse dessa peça eu não a conheço ela nunca foi publicada nos Estados Unidos a gente teria que ter uma cópia aí pirata alguma coisa assim Já pedi para o Thomas ele disse que quando ele tiver ele me manda o Thomas disse que não é uma peça muito interessante não ela é bem bem inferior que as outras duas do Cavalier e o Now the Cats Now the Cats é uma loucura é uma peça onde mais do que surrealista ela é também muito próxima do existencialismo metafísico ela é muito próxima do chamado teatro absurdo personagens dentro de um restaurante loucos no sentido de falar coisas totalmente desconexas um com o outro então são duas duas amigas conversando trivialidades absolutamente trivialidades não há progressão de cenas não há não tem conflito não tem nada acontecendo são só elas conversando sobre marido sobre as compras de Natal sobre a comida sobre as viagens de férias e tal e também tem dois rapazes que são garotos de programa eles são namorados eles também entram nessa nessa lanchonete e eles são seduzidos pelo gerente através de uma dança erótica e bem afetada que ele faz é uma cena muito divertida também existe uma uma parte mais ou menos umas quatro páginas que esses personagens eles não falam eles cantam a capela então é um um pouco difícil de 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 analisar não ela no final um dos dos rapazes morrem ele ele sofre um acidente na frente da lanchonete então por isso eu chamo de dança da morte né no Cavalier for My Lady a gente tem o Nijinsky dançando né a gente tem um um personagem da história da arte da história da dança das artes cênicas que está morto e ele volta ele retorna como uma aparição né como como ela diz ou como um fantasma também deixando a entender que pode ser uma uma imaginação da Nancy da personagem né que vê esse esse espírito né que vê essa essa personagem histórica tão importante ali junto dela né que tenta ter uma uma aproximação sexual junto desse desse dançarino mas ela não consegue então todos os os três todas as três peças da trilogia a gente pode chamar os embalos do Tennessee Williams afinal todos eles estavam na época da disco music nos Estados Unidos então todas elas fazem um contraponto com a discoteca nós vamos falar daqui a pouco da discoteca muito importante a gente falar da discoteca para analisar essa peça visto ela tratar das contradições da sociedade né das questões sociais das questões históricas né mas é importante a gente dizer que os recursos que o Tennessee usa nessa obra são recursos que ele utilizou em obras de todas as suas épocas das early plays das peças que o da época que o o Fulvio analisou com a gente das major plays as peças mais famosas mais celebradas e essas do final da sua carreira em uma grande parte da da obra do Tennessee o Tennessee coloca danças a gente tem no Bom Chamado Desejo a gente tem na Margem da Vida no Anjo de Pedra tudo quanto é peça que vocês forem começar a pensar vocês vão tirar uma cena de uma dança né sempre vai ter o Tennessee sempre coloca fantasma como a gente tinha falado por causa da questão do No e do Kabuki vocês lembram quando a gente falou na minha primeira aula e também na semana passada onde a gente vê as questões dos personagens No Waki e Shite que são personagens invisíveis mas que conversam e interagem com os personagens e só a gente vê os outros personagens não a gente que está na plateia então isso tem a ver com esta com resquícios da fase japonesa do Tennessee e ele usou então fantasma em diversas peças a gente tem o senhor Meriwether retornará de Memphis tem o fantasma do Van Gogh tem o fantasma do Rambo uma casa que não se sustenta tem o fantasma do Chips a outra roupas para um hotel de verão também a Zelda Scott ela é um fantasma conversando com ela mesma a gente tem diversos elementos de fantasma nas peças mas o mais hegemônico de todos como o que todo mundo que é familiarizado com a obra do Tennessee e aí eu vou colocar agora entre aspas o desejo sexual feminino é o eleito o tema eleito mais importante aí você vai ver o desejo sexual sendo tratada em quase todas as peças do Tennessee então muita gente diz que o Tennessee está expurgando a questão sexual e que ele faz então uma análise freudiana dos personagens que os personagens têm uma característica freudiana e a gente vai então entrando dentro de um de um poço para falar de psicologismo e a gente acaba esquecendo de olhar o que é de fato mais importante o desejo sexual a meu ver sempre é uma das formas de tratar outras questões que são mais importantes também a homossexualidade essa é uma peça onde a homossexualidade é muito tangenciada e a gente praticamente não percebe a maioria das pessoas que dizem ler essa peça fala pra mim que não percebe onde está os elementos que o Tennessee poderia tratar sobre a homossexualidade e as pessoas então elas não vão buscar não vão querer saber elas não pesquisam e não não sabem que o Nijinsky é era homossexual e ele passou a vida inteira lutando pra sua sanidade e pra viver a sua homossexualidade apesar de ter sido seduzido pela mulher que casou com ele a homola e ter filha né e acabando tendo que servir como um companheiro pra essa mulher e a sua personalidade frágil acaba levando a uma a um desequilíbrio e ele acaba então internado em um hospício totalmente inconsciente de quem ele era morrendo com 50 anos 51 anos de idade é um fim trágico né pra uma pessoa tão importante a gente vê aí uma cena de um balé do balé do Sacre de Poitain da Sagração da Primavera do Igor Stravinsky que era amigo dele fez este essa essa composição para o amigo Nijinsky que compôs então uma famosa coreografia ousada pra época até hoje as pessoas acham ousadas e volta e meia essa coreografia é reproduzida essa é uma reprodução se eu não me engano dos anos 60 que eu consegui aí tirar da internet as peças do Tennessee são cheias de contradições os personagens são cheios de contradições e ambiguidades essa muito mais porque a gente está falando de um personagem que morreu se ele é morto como que ele está ali em cena como que ele está vivo falando como que ele está dançando se ele é morto como que ele está vivo né então essa contradição e ambiguidade ela é muito excitante pra gente que está assistindo a peça a gente quer saber porque a morte é o mistério que a gente quer pensar sempre né e mais duas outras questões importantes que os familiarizados com Tennessee gostam muito de tratar que é o Tennessee gosta de tratar de loucuras e de mães dominadoras ninguém gosta de analisar os motivos que estão por trás dessa dessas desse partido que o Tennessee toma de caminhar pela pela temática vamos dizer assim até entre aspas de loucura e de ter família desfuncional com uma mãe dominadora a gente não consegue entender questões sociais questões históricas embutidas ali que vai fazer com que a gente entenda com mais profundidade eu estou dizendo isso porque quando a gente fala do desejo sexual feminino da loucura principalmente da mulher e de mães dominadoras nós estamos falando do reino feminino nós estamos falando da feminilidade nós estamos falando do papel social da mulher e provavelmente é o tema mais importante da peça afinal todos os personagens são femininos nós temos alguns personagens masculinos que não aparecem em cena e o que aparece está morto só a gente vê então é uma são várias simbologias que TNC traz para esse universo feminino e a gente vai então tratar dessa peça sobre essa questão do universo feminino agora vamos vamos falar um pouquinho do título como The Day Home It Amends O Dia em Que Um Homem Morre o título já traz já está dizendo para a gente o que a peça está falando então o dia em que um homem morre a gente já vai esperar que tenha uma morte a gente já vai pensar que existe uma morte a gente não sabe como mas a gente fica esperando porque parece que é esse o dia que vai ter uma morte Cavalier for My Lady está falando está usando duas palavras muito importantes e a gente vai ter que estudá-la para poder ver o que é que o título já traz antes de a gente partir para a nossa análise quando também se fala de cavaleiro a gente usa a palavra cavaleiro a gente vai pensar mas o que será que o Teneci está falando está querendo um cavaleiro o que é um cavaleiro aquele homem super educado que coloca a mulher numa situação frágil porque ele é capaz de protegê-la ele é capaz de fazê-la feliz tratando-a com extrema educação extrema doçura fazendo algo por ela abrindo portas pegando na mão dela ajudando-a trazer caminhar sair do carro sair da charrete sair da carruagem então ele vai até ela para poder tirá-la para dançar a mulher não pode ter a sua própria vontade ela não vai ter de nenhuma forma a liberdade para que ela faça ela escolha o seu companheiro ela tem que ficar sentada bonita cocote com o seu vestido todo pomposo né se a gente for pensar na origem desta palavra que é aquele homem que tem que ir até a mulher para conquistá-la para fazer com que ela saia do seu lugar porque se ela tomar alguma atitude ela não vai ser mais uma mulher que possa servir a um cavaleiro a mulher que serve ao cavaleiro ela tem que ser então calada ela tem que esperar ela não vai ela vai ter que estar sempre bonita sorrindo eu coloquei essas figuras né lembrando uma coisa bem antiga né que parece que a palavra cavaleiro ela tem essa remissão e coloquei o Clark Gable fazendo Headbutter do Invento Levou Gone with the Wind o filme do Victor Fleming baseado no romance da Margaret Mitchell porque a Margaret Mitchell é do sul dos Estados Unidos a Margaret Mitchell é uma colega literária né ela quando fala no sul dos Estados Unidos a gente vai falar de alguns Mark Taiwan da Margaret Mitchell do TDC Williams da Carlson McCarley da Lillian Hellman a gente vai ouvir falar de alguns escritores de alguns artistas daquela região dos Estados Unidos e o Clark Gable é a grande né o Clark Gable dentro do O Vento Levou é o grande estereótipo porque o O Vento Levou ele trabalhou o filme O Vento Levou ele trabalhou com os estereótipos do sul ele não é um filme realista ele é um filme estereotipado ele é cheio de clichês cheio de de cenas e de trejeitos que remetem ao que se ouvia falar ou a tradição ou a mitos do sul e não exatamente como era é uma forma romantizada de colocar esses personagens naquela situação do sul dos Estados Unidos então quando a palavra cavaleira é usada por Tennessee parece que ele está remetendo àquele sul estereotipado da Margaret Mitchell do sul lá da do O Vento Levou né aquele sul todo pomposo dessas mulheres todas pomposas onde elas vão precisar de um homem para poder sair de sua condição na família e formar a sua própria né a palavra my lady que eu vou falar em português para nós a me lady né ela remete ao romance Os Três Muscateiros do Alexandre Dumas pai Alexandre Dumas pai escreveu esse livro no século 19 a personagem era Anne de Boeio não sei como que pronuncia né que ela foi a a milady de Clarique depois foi a de Winter ela era antiga esposa do Atos né vocês lembram Atos Potts a Miss dos Três Bisqueteiros e depois e antes tinha sido a viúva do Lorde de Winter apesar de da gente falar quando ouve a palavra my lady e a gente associar com uma mulher frágil submissa né que a gente tá falando aí que a gente viu agora na questão do Cavaleiro desta mulher submissa que remete ao sul dos Estados Unidos a milady do Alexandre Dumas ela é um arquétipo de mulher fatal ela começa o romance se vocês leram eu li há muitos anos eu era adolescente quando eu li e eu adorava essa personagem porque ela entrava fingindo que ela era a boazinha a vítima e depois ela é a mulher fatal ela que vai desenrolar toda a história tudo rola na história a partir da milady né eu então coloquei três fotos de filmes importantes pra gente lembrar que nos anos 50 essa foto do meio com a Lana Turner e o Gene Kelly fazendo atos a Lana Turner tinha um tipo de mulher fatal muito mais sexualizada muito mais levada para a própria mulher essa mulher frágil do sul dos Estados Unidos que a gente chama de Southern Belle as Belles do sul nos Estados Unidos ela tem essa peculiaridade que tem uma grande ponte com a França porque elas são descendentes de huguenotes franceses que colonizaram o sul dos Estados Unidos então essa remissão Alexandre Dumas não é simples não é por um acaso eu coloquei aí uma outra uma outra que a direita que quem faz é a Mila Jovovich que é uma atriz mais masculinizada é uma atriz que já é mais associada com filmes de ação e então ela é um filme que tem um monte de ação então ela usa capa espada e então a gente vê uma milady mais queer né a gente vê essa milady também mais mais forte mais empoderada diferente da Eva Green a última versão que tem agora de 2019 2020 esse da esquerda que é uma mulher que ela tem todas as características da sexualidade ela tem as características da Lana Turner e da Mila Jovovich empoderada ao mesmo tempo frágil e pra mim eu não sei se é porque eu gosto mais da Eva Green eu acho que eu acho que essa é uma atriz incrível eu acho que tem ela ela se comunica mais ela tem todas as nuances todas as camadas né né que mostra de ação e e de amor eu tô falando isso porque nós temos uma personagem que nós vamos fazer paralelos daqui a pouco com com essas características mas antes disso eu queria falar da conjuntura política que essa peça foi escrita a gente tem uma peça escrita em 1976 né e vamos ver como que era nos anos 70 nos Estados Unidos eu optei em colocar algumas questões não não vou falar de tudo porque são muitas coisas acho que apenas tirei algumas vamos dizer eu pesquei algumas coisas pra gente poder fazer alguns contrapontos algumas outras eu vou falar na semana que vem que é a questão da crise do petróleo e que vai levar a guerra fria questões da guerra fria porque a peça da semana que vem é do contexto da guerra fria do contexto da suposta da possível terceira guerra mundial né então é é outra discussão que a gente vai vai falar né do 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 presidente de mc carter e do ronald reagan aqui a gente vai falar que é oficialmente em 73 acaba contra a cultura mas não é verdade a contra a cultura continua viva nesses jovens estadunidenses na música na cultura nos hippies nas drogas no orientalismo no jeito de de se vestir tudo estava ainda respirando a contra a cultura né em 75 acaba a guerra do vietnã oficialmente na verdade ela se estende por mais tempo os estados unidos ainda continuam com bases no vietnã em saigon em outros lugares né em 72 a gente teve o caso do escândalo altergate com o richard nixon né com as suas escutas e colocando colocando escutas dos seus assessores e conseguindo fazer uma descobrir né as coisas que eles não não podiam dizer não podia saber nunca e ao ser descoberto foi um grande escândalo de corrupção que se descobriu em relação ao richard nixon ele só pediu demissão do cargo dois anos depois quando ele já estava no final do seu cargo e quem assumiu foi o gerald ford gerald ford foi um cara que ele não fez nada o que ele fez foi perdoar o richard nixon e só né ele passou foi um todas as coisas que aconteceram politicamente e tal ele foi um cara que não estava preocupado em fazer tomar grandes decisões ou fazer algo para mudar politicamente o cenário dos Estados Unidos né mas a gente não pode deixar de dizer que os Estados Unidos estavam numa grande recessão econômica desde a a grande depressão de 29 dos anos 30 os Estados Unidos não passavam por dificuldades financeiras tão grandes né a Nova York estava beira da falência então a gente vê o Geraldo Ford tentando resolver essa situação mas ele fazia pouco esforço as críticas que a gente vê dos políticos da história em relação a esse presidente é que ele fez pouco para tentar resolver essa situação então nas eleições de 77 quem ganha é o Jimmy Carter ele vai até 81 depois entra o Ronald Reagan a gente começa a falar dele hoje e na semana que vem a gente fala um pouquinho também ele entra como o apacentador da crise econômica e da revolução cultural que ainda insistentemente estava querendo tomar conta da cultura dos costumes então ele ele é como se fosse um pastor que viesse colocar um com guiso com uma uma cineta pendurada e diz assim vocês são os meus súditos vocês é o meu gado venham atrás de mim que eu vou fazer a nossa sociedade se acalmar não vai ter mais ninguém fazendo contestação na rua a nós vamos voltar a usar roupas elegantes nós vamos voltar a ouvir músicas românticas nós vamos voltar a ter uns Estados Unidos que a gente quer que a gente merece os Estados Unidos da direita da extrema direita e ele e ele foi então um cara que fez isso enquanto tudo isso acontecia na Grécia na Espanha em toda América Latina os regimes ditatoriais os golpes militares apoiados sempre pelos Estados Unidos já começando lá nos anos 60 começado lá nos anos 60 com o JFK o Kennedy até os anos 70 as três fotos elas são bem peculiares a primeira lá em cima é o Richard Nixon no fundo na frente o Médici o Médici o ditador brasileiro e aí em 71 essa foto quando eles o Nixon veio pedir apoio da ditadura brasileira para derrubar o Allende no Chile em 71 que o Brasil apoiou com todas as forças embaixo a última nós temos o Jimmy Carter aqui e aqui o Geisel o ditador brasileiro aqui a gente tem o Gerald Ford jogando uma partida uma brincadeira de futebol com o bolsonarista Pelé não é por um acaso que a gente tem nos anos 70 os momentos mais terríveis da ditadura no Brasil da ditadura em toda América Latina não é por um acaso a gente vê aí então que a gente tem os presidentes que mais apoiaram as ditaduras brasileiras os presidentes de mais de extrema direita que a gente possa ter tido num momento aí até então no entanto a sociedade estava em polvorosa enquanto tudo isso estava acontecendo a televisão revelava tudo via satélite começou a ser expandida por toda a transmissão via satélite começou a estar em todos os Estados Unidos e as pessoas começavam a ver notícias ao vivo como em 69 viram um homem pousando na lua tudo eles começaram a ver inclusive os escândalos como o do Walter Gates o escândalo do Nixon todas essas coisas aconteciam naquele momento e deixavam a nossa sociedade polvorosa os computadores começaram a se tornar populares a gente tinha processadores mini processadores começando a aparecer no mercado que foram os primeiros passos para a gente ter os computadores pessoais computadores menores né os hippies ainda influenciaram a moda com cabelos e barbas brancas eles influenciavam ainda as roupas largas e as roupas de grife começaram a entrar também na moda como se fosse como se a sociedade estivesse um pouco cansada das roupas dos hippies então começou uma moda de roupas brilhantes de roupas que iam contra aquelas coisas mais simples roupas abertas roupas largas dos hippies a gente via então uma as roupas de baile voltando mas agora mais um pouco mais largas roupas bocas de sino golas largas e um pouco mais brilhantes a gente teve o fim dos Beatles e a morte do Elvis e o nascimento do rock progressivo um outro tipo de rock que não era mais de contestação daquele dos anos 60 ele era um rock que tinha consciência social que sabia do que estava falando como o Pink Floyd o Led Zeppelin o Black Sabbath e um movimento punk que nasceu principalmente das ruas tanto nos Estados Unidos tanto na Inglaterra na Irlanda a gente tinha um movimento punk tirando dando voz às pessoas de rua a gente viu o Sex Pistols The Clash muito legal The Clash Ramones mas o que mais tomou conta da cultura o que mais se tornou produto e aí a gente já está falando daquela questão que eu disse na aula passada sobre a pop art o que mais conseguiu fazer a cabeça não só dos estadunidenses mas de todo o mundo em todos os lugares do planeta ouvia-se Beatles Elvis Pink Floyd The Clash mas a Black Music também a Black Music que crescia como era praticamente um novo movimento afro-americano que nasceu que nasceu nas ruas nasceu nas comunidades isoladas dos grupos metropolitanos onde tinha na sua maioria de pessoas brancas aquela Black Music com a sua com seu toque bem característico ela começou a sair das ruas e ir para sair dos guetos e sair para os salões de bailes que começaram a ser chamados de disco disco music disco o local da dance music as discotecas que a gente aqui no Brasil absorveu assim como no Japão e teve na África e teve em todos os lugares do mundo todos nós conhecemos a disco music absorvida não só por grupos afro-americanos mas também de brancos colocando a sua música misturada ali fazendo as suas adaptações e aí a nossa grande contradição eu não gosto os americanos dizendo eu não gosto dos negros mas a música deles eu gosto eu vou adaptar para mim a gente tem aí o grupo as fotos do grupo Jackson 5 que aqui embaixo olha é o Michael Jackson aqui o grupo The Commodores aqui o Lionel Rich que era do Commodores e a Dana Summer amiga do Lionel Rich aliás parece que existe um uma musical sobre a Dana Summer aí que eu até queria ver viu porque eu adoro a dance music acho que é interessante é a dance music foi para os salões ela trouxe as roupas brilhantes as roupas de salões que nos anos 80 vai chegar a um nível de colorido e brilhante que a gente vai chamar de new wave aqui ela estava começando tornando-se um objeto de consumo e desejo de filmes na televisão e das rádios das discotecas tornando então um grande negócio nos Estados Unidos a discoteca mais famosa foi o estúdio 54 54 aqui a gente tem uma foto do Tennessee no sofá da 54 com uma amiga ele está aqui com uma amiga sempre bêbado né e a gente tem um filme que tomou roubou da black music todo o seu gingado com músicas feitas por três rapazes brancos o BD's com um filme feito só com atores brancos que foi os embalos de sábado à noite com o John Travolta aqui na foto famosa é um filme que se a gente vê hoje a gente meu Deus do céu que machismo como são machistas como eles eram machistas é meio louco assim a gente vê esse filme eu vi recente fiquei morrendo de medo nossa como que eu posso ter gostado disso no passado você vê como a gente vai tendo consciência outro grupo interessante da época um grupo lá dos nórdicos que foi o Abba fazendo sucesso no início dos anos 70 nos Estados Unidos com as suas roupas coloridas brilhantes né brancos também claro eles vêm da da Suécia né inclusive eles têm uma música em 72 que fala bem sobre a questão da mulher ser subserviente né vocês lembram das músicas dessa época eu escolhi essa música do Sylvester ou da Sylvester então eu escolhi o trecho da Sylvester porque além de ser uma uma cantora trans nos anos 70 ela era negra e quebrava todos os estereótipos né porque ela teve uma grande parte que ela fez sucesso ela ela estava gorda então ela tinha uma imagem completamente diferente e essa coragem de fazer um trabalho de música música dance nessa época e se tornar famosa no mundo inteiro acho que não é pra qualquer um mas se vocês me perguntarem ai não tem uma música dance que tem a ver com essa peça que a gente está tratando da Cavalier For My Lady que a gente ainda nem entrou na peça hein eu colocaria essa aqui olha por que que eu coloquei essa música vocês vão me perguntar ela começa exatamente com uma frase que remete a peça she's crazy like a fool ela é louca como uma tola como uma menina besta menina bobinha e a gente tem essas remissões né a gente tem essas remissões na peça isso pra gente é muito é muito importante perceber isso né na peça acho que seria muito legal essa música do Bonnie M Dead Cool que é um grupo de três garotas negras e um rapaz negro o Nijinsky então é um dos maiores foi um dos maiores bailarinos da história das artes cênicas no mundo né ele é um um cara de um talento reconhecidíssimo né ele tinha um tutor que também era o seu agente que chamava Diaglev você vê ele se refere na peça ao Diaglev aqui a gente tem o Nijinsky aqui a gente tem o Diaglev e aqui a gente tem o casamento dos dois do Diaglev perdão do Nijinsky com a Ramola que na quando eles estavam indo para estavam indo de barco para Buenos Aires ele ela o seduziu e chegou lá em Buenos Aires ela falou ele me seduziu e agora nós precisamos casar então eles se casaram né ele teve uma vida bastante conturbada na verdade ele era amante do Diaglev e o Diaglev gostava só dos rapazes mais jovens quando ele começou a ficar um pouco mais velho e ele começou a trocar para outros e o Nijinsky então construiu já que ele construiu toda a sua carreira na dependência do Diaglev ele teve dificuldades para encontrar lugares onde se encaixar e aí ele também já estava no processo de loucura ele começou a entrar nessa coisa nessa essa roda viva de loucura de cada vez mais e perdendo a consciência de quem ele era e uma demência que levou a sua a sua derrocada final num sanatório né ele publicou ele escreveu um diário então vocês veem lá no início da peça o Tennessee diz que ele leu os diários do Nijinsky e fez a peça baseada nos diários do Nijinsky os diários foram publicados depois da morte dele pela esposa mas a esposa ela retirou praticamente 70% dos escritos originais onde se tratava das questões ligadas à homossexualidade e dos cartas dos romances que ele tinha e questões mais eróticas que ele falava de questões sexuais e tal somente nos anos 90 que a filha dele que a filha dele publicou a versão definitiva nós não temos no Brasil o mercado editorial não se interessou pelos diários do Nijinsky nós não temos traduzido não foi publicado no país os diários do Nijinsky existe sim uma uma estátua do Nijinsky com umas folhas cobrindo as partes sexuais ela está em Varsóvia na Polônia é dele com a dançarina polonesa coreógrafa professor de balé a Broneslava Nijinsky que eram grandes amigos e eles faziam coreografias juntos criavam juntos dançavam juntos eram grandes amigos essa é a a escultura então que existe nós não sabemos não temos noção se o Tennessee foi para lá ou se ele viu em algum alguma foto algum livro alguma enciclopédia se ele viu e ficou sabendo desta estátua né em todo caso é interessante porque ele narra o personagem exatamente como está nessa estátua né seminu e com as folhas de parreira cobrindo o sexo nós temos duas cenas na primeira a gente vê a mãe e amiga dela a senhora Eide contratando a babá Josie para cuidar da filha Nancy só que quando ela chega lá ela vê que a Nancy ela é uma moça entre os seus 25 e 30 anos vestida de criança com roupas vitorianas ao mesmo tempo que isso está acontecendo a gente vê a Nancy vislumbrada com a estátua de um homem seminu e que ele se transforma e se transfigura para ela apenas na figura do Nijinsky e enquanto isso está acontecendo ela está se masturbando então esta é é uma cena que quando eu li pela primeira vez achei muito chocante nunca nunca imaginei isso acontecendo né numa peça do Tennessee na cena 2 a mãe e a amiga elas voltam de uma aventura sexual e elas vão contar como foram essas aventuras com os garotos de programa é interessante que nesse momento a gente tem a gente fica sabendo de detalhes impressionantes sobre o que aconteceu né detalhes de relacionado ao que aonde elas foram transar como que elas fizeram né e a conversa do Nijinsky com a Nancy se dá deixando a gente basbacado com a situação constrangedora da Nancy querendo transar com o Nijinsky com um desejo sexual ardente né e ela não podendo tocar nele porque se ela tocar ele vai se desfazer ele vai desaparecer tem um momento que ele deixa ela tocar no seu órgão sexual quando ela põe a mão ela diz ele fala olha mas eu não senti nada você sente alguma coisa ele toca nela ele passa a mão nela e ela também não sente nada né a Josie vê tudo isso ela lá sozinha fazendo essas coisas ela fica renegada né e ela vai embora ela abandona a Nancy o Nijinsky também vai embora assim como a mãe chega porque ele diz que ah quando eu não tenho mais atenção não tem mais sentido eu ficar aqui eu tenho que ter atenção total senão eu tenho que ir embora a Nancy então aproveita uma brecha ela vai lá pega uns cartões que estão jogados em cima da mesa de 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 empresas de garotos de programa e ela contrata um assim que termina a cena então vamos falar dos embalos do Tennessee Williams nós temos aí fotos de uma montagem da White Horse Company de Nova York em 2018 que a professora Nessa Dick comentou comigo que é uma foi uma péssima montagem ela assistiu ela não gostou eu falei mas por que? o que que acontece? ela disse ah eles montaram a peça como se fosse realista e como se fosse uma peça séria e eu tinha tido a mesma leitura até então foi então que eu comecei a rever essa essa ideia e comecei a ver diferente a peça essa peça tem então a dança do morto ele dança a música uma música que a babá não ouve quem ouve é só o dançarino e ela né ela tá querendo então a Ness tá querendo fazer o sexo com o morto ela quer uma realização com o homem morto e no entanto em plena época da discoteca em plena época que o o Bonnie M tá lançando Dead Cool nas discotecas bombando o estúdio 54 o Nijinsky não dança discoteca ele dança uma dança cavalheiresca uma dança tradicional lá antiga dos anos 20 do Igor Stravinsky que lembra o Stravinsky embora na sua época tenha sido uma música e uma coreografia extremamente de vanguarda o que estava rolando na sociedade dos Estados Unidos era a discoteca então a gente vê aí uma contradição que mostra o velho com o novo o morto com a vida a gente não vê a a Nancy se realizando enquanto mulher a gente não vê uma realização em nenhum lugar a gente só vê ambiguidades a gente só vê contradições isso nos remete a pensar sobre o papel da mulher na sociedade dos Estados Unidos aí a gente começa a ver essa Nancy como uma menina reprimida que todo esse comportamento de você vê ela aqui embaixo tem a cena dela se masturbando a cena dela brigando com a mãe para ela ir dormir a cena dela querendo agarrar na estátua ela ligando para os garotos de programa toda essa esse comportamento rebelde neste caso enquanto a sociedade dos Estados Unidos estava preocupada em repor tudo aquilo que o feminismo que o movimento gay que os afro-americanos gritaram nos anos 60 e tudo aquilo que os hippies também conquistaram na contracultura com toda a revolução sexual social política comportamental daquele momento enquanto todo mundo estava preocupado com aquilo o Tennessee fez uma peça onde ele mostrava a repressão feminina onde ele mostrava uma mulher sofrendo dentro dessa sociedade que exige dela um comportamento estereotipado ela tem que ser essa mocinha pura gentil infantilizada para sempre ela já é adulta mas os figurinos e a forma como a mãe trata ela inclusive contratando uma babá é totalmente desfocada totalmente irreal por que que a mãe está fazendo isso então o Tennessee deixa claro que não precisa fazer o sentido mimético mas precisa fazer o sentido crítico das contradições da sociedade e ele expõe então uma família que não vamos cair na ideia de caracterizá-la como desfuncional porque o que a gente está vendo é uma crítica social é uma crítica a essa sociedade que tem um American Way of Life estipulado por uma família e aqui a gente tem uma família formada por mulheres sem um homem a gente não tem homem o homem que tem na peça ele é ausente fala ao telefone ou ele está morto dançando só uma personagem que pode ver ele esvanece quando se toca a gente tem então a construção de feminilidades reprimidas e cada uma se comportando de uma forma porque essa repressão ela é na verdade a figuração de uma crítica porque eles expõem as contrariedades a mãe e a senhora Aida a gente vê que elas são mulheres muito diferentes de uma mulher estereotipada de uma mulher que do papel social da mulher na sociedade a mãe não faz o papel de uma mãe estipulada pela sociedade elas não parecem mulheres e as críticas que se colocam em relação a essa peça dizendo para dizer que ela é ruim é que são essas mulheres não são mulheres são homens gays estereotipados por quê porque elas saem para pegar garotos de programa todas as noites elas querem fazer sexo com jovens rapazes bonitos e elas falam todas as características tem que ter o órgão sexual avantajado o cara tem que ser bonito o cara tem que tomar a iniciativa não tem que ser ela porque ela quer se sentir uma my lady ela quer se sentir uma mulher da sociedade uma mocinha ela tem que aguardar que o homem tenha que ser o seu cavaleiro porque parece ser nisso a sua fantasia na sua fantasia a gente vê a elite dessa sociedade querendo ter a pureza e na verdade desestruturando esse momento da mulher dentro dessa sociedade que não consegue dar uma solução para subjetividades femininas elas criam a sua própria história a sua própria vida o seu próprio gueto é como se fosse os próprios gays e é claro que o Tennessee está comparando com os gays que criaram o seu gueto a sua rua o seu bar gay a rua onde vão os gays a boate gay o seu próprio linguajar as suas palavras o seu como se fosse um dialeto gay tem um filme gay a música gay a roupa gay porque existe o gueto a gente está falando lá dos anos 70 nos Estados Unidos que em muitos lugares ainda existem aqui mesmo em São Paulo existe as ruas as boates os bares onde a gente já vê um pouco mais misturado mas mesmo assim você vê o gay vai sair ele vai para o bar gay se ele vai num lugar que tenha mais hétero ele já tem mais dificuldade de se soltar e de ser quem ele é próprio tem mais hoje em dia nem tanto aqui em São Paulo estou dizendo nas regiões mais privilegiadas não sei como isso acontece na periferia agora penso também nas outras cidades mais afastadas aqui do eixo Rio-São Paulo deixa eu tomar uma aguinha nós já estamos terminando tá a gente vê o TNC criando o gueto para essas mulheres que não conseguem viver a sua subjetividade no American Way of Life que não tem espaço para elas nesse American Way of Life de mulheres que precisam ser subservientes e a dependência do marido mesmo assim ela então cria essa fantasia de que o garoto de programa tem que ser um cavaleiro é ele que tem que tomar a frente né eu preferi não colocar esses momentos da peça de trazer da peça a frase que trata isso que eu achei que ia ficar muito cheio muita coisa mas eu acredito que quem leu consegue lembrar desses momentos e quem não leu quando vai ler quando for ler vai ver isso daí vai perceber isso daí muito claramente então agora na Josie Josie é uma outra construção de uma mulher que a gente vê no seu comportamento a desfiguração da afabilidade e da doçura essa desfiguração dessa mulher que tem um papel muito definido na sociedade um papel estereotipado de comportamento na subserviência a gente pode chamar de mulher grotesca porque quando o Tennessee coloca a arrogância como uma característica dessa personagem nós não vamos dizer que ela é a característica psicológica porque essa mulher tem a sexualidade reprimida e fazer uma análise freudiana eu prefiro olhar como um recurso crítico sobre a questão da mulher na sociedade ela tem desfigurada a característica da doçura exigida pelo papel social que ela deve exercer então ela pode ser é como se a arrogância desse a ela um empoderamento tão forte que naquela época a gente não tinha a teoria queer não tinha o empoderamento de poder levantar a espada e dizer eu sou eu sou superior a tudo isso e ela então supera os homens supera a sociedade supera tudo não tinha a mulher maravilha super mulher mas tinha comportamentos existia formas de tirar a mulher daquele lugar estereotipado com a mãe e com a senhora a daida buscando a sexualidade aberta buscando o sexo com rapazes de programa e ainda tendo comportamento exatamente como os gays fazendo o sexo anal usando a droga poppers né que é a droga usada por homens gays pra relaxar a musculatura do ânus a gente tem uma 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 as mulheres com um comportamento muito diferenciado então a gente vai dizer que elas estão beirando o grotesco porque elas são totalmente desconstruídas do papel social que eles são impostos e a Nancy claro vestindo roupas infantis vitorianas desesperada pra viver a sua subjetividade sexual e não consegue é o como toda essa sociedade ainda impõe a muitos a muitas jovens a sua a sua repressão social e eu não colocaria então como repressão sexual pra não ir pro lado do psicologismo pra não ir do lado das de abrir isso e ver como nós estamos pensando no realismo e tal eu prefiro olhar por essa essa vertente mais crítica do Tennessee enquanto os Estados Unidos apoiavam as ditaduras nos países da América Latina a gente tinha uma sociedade que reprimia socialmente ainda a mulher e que estava no início de um conservadorismo tão forte que nos anos 80 foi tão avassalador poucas vezes visto na história dos Estados Unidos uma retomada do conservadorismo muitas muito parecido com o que a gente está tendo hoje de 2016 2017 pra cá não só nos Estados Unidos mas em todos o mundo o conservadorismo fazendo com que se perca grandes conquistas que já tiveram com o feminismo com questões ligadas a a a mulher trabalhando a mulher não só no trabalho mas ela também mais independente a mulher e toda sua sua posição política né eu acho que ela já tem já já poderia estar se desenvolvendo na sociedade de uma outra forma e aí a gente tem naquele momento de de grande repressão social um conservadorismo tanto parece que essa ideia de colocar também na jovem as roupas vitorianas é um pouco do abandono da roupa dos hippies e colocando as roupas da discoteca as roupas mais fechadas as roupas de baile as roupas que parece que são mais que se comunicam mais com os conservadores né então o Tennessee não está falando aí da contracultura mas do retrocesso que os anos 70 trouxe em relação à contracultura e isso tem uma força muito grande porque a extrema direita o pessoal da direita que vê tudo como se fosse realismo como se tudo fosse psicologismo tudo fosse uma fábula eles não aceitam fazer esse tipo de leitura porque a contracultura vai contra muitos conceitos tradicionalistas da religião de costumes de questões sociais aqui a gente tem uma outra foto do Cock Tavern Theater em Londres de 2011 que também a professora Anette Sadiq disse que foi péssima também eles não conseguiram trazer a ideia dessa peça a crítica social que essa peça faz em relação a todo momento conservador e que precisava de alguém que falasse esse momento conservador é um retrocesso na verdade o Tennessee frequentava a gente falou disso a Off Broadway e o teatro alternativo ele servia isso ele não chegava e falava agora eu vou copiar o fulano de tal eu vou copiar eu vou me inspirar em a peça lá da Off Broadway ou do teatro alternativo tal não ele já ia vivendo aquilo aquilo era contemporâneo dele ele já não tinha mais aquela cabeça de 40 anos 30 e poucos anos quando ele escreveu um bom chamado desejo quando ele escreveu a margem da vida ou dos seus 40 e poucos anos quando escreveu a gata em telhado de zinco quente né ele via outras coisas naquele lugar e o que é importante a gente pescar desses lugares alternativos do Off Off é principalmente o teatro ridículos do Charles Luden lembrando sempre que a peça mais famosa do Charles Luden foi o mistério de Irma Vap aqui no Brasil de todas as suas mais de 80 peças foi a única que os brasileiros se interessaram né as peças deles são fantásticas incrível como não não chegaram outras peças dele aqui onde o teatro ridículo fazia uma sátira a própria cultura ele fazia uma sátira aos gêneros aos papéis de gêneros ele ele colocava mulheres vestidas de homem homem vestido de mulher ele fazia uma sátira à cultura ele pegava filmes famosos ele pegava livros romances poesias textos famosos antigos e ele então adaptava para este para esta sua forma satírica fazendo paródias onde por exemplo a dama das camélias na na sua versão camille uma peça de travesti ele faz o próprio papel camille é uma travesti então todos os homens da cidade vem beijar a sua mão enquanto ela está morrendo de tuberculose isso é muito engraçado é uma sátira a todas as questões de gênero e de todas as contradições que isso pode trazer para uma sociedade que no século 19 quando o Alexandre Dumas escreveu ele fazia a sátira aos homens de família que tinha a sua prostituta preferida e agora tem a sua travesti preferida então isso é interessante e tudo isso leva a uma caricatura da sociedade é como se o Tennessee estivesse desenhando um rosto com um nariz muito grande um olho muito grande uma testa muito grande uma boca muito grande tudo muito exagerado onde quando a gente olha a gente reconhece a sociedade mas a gente vê traços exagerados traços afetados traços grotescos esta visão grotesca da sociedade pelo Charles Ludland levou a uma estética estudada pela Susan Sontag nos anos 60 principalmente notas sobre o camp se você pode procurar na internet quem quiser estudar o camp a gente tem traduzido isso procura facilmente ela estudou o camp e ela então consegue definir que é uma afetação no comportamento é como se a gente pegasse aquela afetação de comportamental gestual do mundo dos gays e trouxesse para o mundo dos héteros e as mulheres e os homens héteros começam a falar as gírias do mundo gay dos guetos gays agir como se fossem gays essa absorção do camp que hoje a gente poderia chamar de fechação afetação ou exagero ou pode ser brotesco ou tudo isso junto é interessante porque leva a gente a olhar a peça não pelo viés então realista e aí você pergunta mas como então aí a gente vai descobrir um Tennessee como um mestre da Black Comet como uma comédia na verdade a sátira a paródia a caricatura faz com que a gente ria a Black Comet hoje que antes do Tennessee tinha traços por vários autores usava alguma coisa aqui ou ali ela só foi desenvolvida com toda a propriedade pelo Tennessee a professora Maria Silvia fala minha orientadora na USP ela fala sempre que o Tennessee é o mestre da Black Comet é ele que desenvolveu isso de uma forma muito intensa e o que seria a Black Comet a comédia obscura que a gente poderia traduzir ao pé da letra o Tennessee pega as coisas que geralmente seriam trágicas seriam doloridas e ele e ele retrata ele figura de uma forma paródica onde a gente vai acabar ao invés de sofrer a gente vai rir a cena da masturbação é engraçada o que é uma se a gente for olhar pelo lado realista é muito triste a cena da dele do próprio fantasma aparecendo para uma para uma menina adulta tratada como criança e que não tem oportunidade de viver sua subjetividade trancada dentro de casa é trágica mas se a gente for olhar pela Black Comet é engraçadíssima ela tentando pôr a mão no sexo do do Nijinsky é engraçadíssima a cena ela tendo que dormir a mãe empurrando ela para dormir puxando ela para dormir e ela não vai é uma coisa que parece uma comédia pastelão parece o Tony Jerry parece o o Charles Chaplin o Stan Lauer e o Oliver Hard naquela cena né a gente vê a própria Josie né quando ela liga para o marido o marido fala o que eu faço Pat com essa menina ela está pondo a mão no meio das suas nas suas pernas e mexendo os dedos o que eu faço ele fala pega o taco de beisebol e taca na cabeça dela poxa gente isso é se a gente não for ver como engraçado não tem como a gente encarar essa peça porque essa peça não teria cabimento dentro da da questão realista e é desta forma que ela é ainda hoje observada é desta forma que ela ainda hoje entendida nos Estados Unidos em Londres na Inglaterra muita gente ainda vê com os olhos realistas e não consegue rir com essa peça eu confesso então para vocês que eu demorei para rir com essa peça eu fazendo as leituras semana passada essa semana que eu reli de novo inglês depois reli em português minha tradução e eu ria falava nossa isso é muito potente já pensou se a gente conseguir fazer isso sei lá um circo teatro um negócio pastelão mesmo sumir o pastelão a gente faz a caricatura dos problemas da mulher dessas mulheres grotescas e fica muito mais claro a situação da mulher naquele momento e toda essa crítica ao conservadorismo que estava em ascensão nessa segunda metade dos anos 70 nos Estados Unidos agora eu vou colocar aqui a visão do diretor James Toon que eu não tenho a data dele eu encontrei na internet esse diretor tem o site dele vocês podem procurar um diretor de Nova York olha só a Nancy dele ela tem uma outra abordagem no figurino na maquiagem e ela é bem interessante eu não conhecia encontrei isso ontem fazendo pesquisa de fotografias achei bem interessante então eu trouxe mais como provocação para vocês e para a gente poder pensar sobre essa personagem o quanto essa peça ainda pode ser forte nesse momento de conservadorismo de retrógrado que a gente revive na sociedade inclusive brasileira montagem dessa peça hoje no Brasil com todas essas discussões sobre a questão da mulher onde a mãe quer que a sua filha seja bela arrecatada e do lar mas ela não precisa porque ela tem dinheiro e ela pode tudo então porque o dinheiro tem uma força muito grande nesse momento da peça quando a mãe coloca que eu a viúva do não sei quem lá não lembro o nome do marido eu a viúva lá do não sei quem eu tenho dinheiro então eu posso fazer isso eu vou lá com os rapazes e tal porque eu mereço eu tenho prioridade porque eu ainda tenho força eu estou nos meus 60 anos mas eu ainda tenho força porque vai chegar um momento que eu não vou poder mais fazer isso eu nem vou ser mais bonita então vai colocando todas as questões que a sociedade impõe para a mulher questões de corpo de aparência física de embelezamento físico de questões de dinheiro de posses a bebida tudo como um produto para se fazer uma mulher como se uma mulher precisasse de tudo isso para ser um ser humano pleno um ser humano social político dentro do ambiente que vive é isso que ele precisa é isso que a mulher precisa então eu vejo o TNC colocando essas mulheres questionando isso para a gente o que é que a mulher de fato precisa para ser um ser humano pleno e político dentro da sua sociedade e vivendo a sua subjetividade sem precisar pedir para ninguém pedir licença ou pedir favor ou ter que entrar na internet pedir pedir uma lista de um roteiro né o que eu tenho que fazer o que eu tenho que comprar o que eu tenho que fazer com o meu corpo como que eu tenho que pensar com quem que eu tenho que me relacionar para poder ser uma mulher de sucesso né e isso eu acho que o TNC deixa claro nessa peça veja bem eu concluindo acho que o TNC coloca para a gente uma peça bem diferente e com muitas nuances que a gente entra no fundo mesmo para poder compreender essas mulheres vamos dizer assim diferentes que você dissesse a respeito de ele apresentar esses comportamentos distoantes da moral dominante frente em contrafração ao puritanismo da sociedade estadunidense quer dizer por um lado é um recato retórico da moral e os bastidores mostram uma coisa bem diferente não é? Exato eu eu gosto muito de de olhar essas mulheres como grotescas eu coloco sempre como grotesca porque eu acho que é é só só na figuração da da forma que o TNC consegue expressar porque quando você lê ele tem o TNC ele tem um lirismo tão contundente que que a gente acha que é realista que elas estão falando a gente acredita nessas mulheres isso que é o mais forte da peça do TNC e de toda a sua obra a gente acredita a gente a gente é enganado pelo TNC a gente acha que é aquilo mesmo né? E e aí é que está a força de olhar para a estética da peça de como a peça foi escrita de olhar essa chave né? vamos dizer grotesca como sendo as formas de deturpar essa como você chamou a moral das mulheres dos Estados Unidos a moral da família a moral das Southern Belles né? As mulheres do Sul aquelas belas do Sul as recatadas as subservientes né? E nessa peça do TNC ele vai fundo né? Ele vai fundo ele tira realmente a mulher de dentro da sua da sua da sua da sua molde social né? E coloca como se fosse então um homem o gay estereotipado então vamos lá vamos acabar com isso faça mesmo o sexo com quem você quiser e vá toda noite e beba muito e gaste o seu dinheiro com tudo ai o meu relógio de clavejado de esmeraldas foi roubado ai deixa depois você compra outro né? ela não tem essa preocupação com o que você chamou de moral com o pré-estabelecido que parece que a própria forma da peça é essa retórica né? essa própria forma essa estética já deixa claro que quando ela entra toda empiriquitada quando ela entra falando do do garoto de programa que tinha o órgão sexual grande que que ela fez sexo anal que ela tomou a droga pro sexo anal que ela bebeu a bebida tal toda quando ela vai fazendo isso a gente vai vai vendo a desconstrução de tudo que a gente imagina que tem que ser uma mulher na sociedade branca vamos dizer assim tradicionalista protestante dos Estados Unidos né? Jonathan Renan Souza confesso que mesmo na chave cômica a caracterização da Nens como criança me incomoda um pouco mas achei que Tennessee tem um ponto muito claro nessa peça de que o mundo da babá está para trás com ela inclusive tendo que fugir esporraçada e achei e isso achei incrível você pode comentar Luiz um pouco mais as críticas recebidas? Vou falar um pouquinho da que você falou né? da contraponto da Nancy com a Josie né? E você disse que incomodou essa menina olha isso incomodou todo mundo e incomoda todo mundo a crítica estadunidense a crítica inglesa todo mundo não gosta disso acha isso desnecessário que isso não não tem sentido o conde já se viu infantilizar a mulher para poder mostrar que ela é uma criança mas não é uma criança que ela é tratada como criança as pessoas não entendem que a infantilização da personagem é a vamos dizer assim a paródia que o Tennessee está fazendo da Southern Belles das mulheres que precisam ficar solteiras bonitas cocotes magras todas arrumadinhas subservientes silenciosas barras silenciadas não podem pensar não pode estudar tem que agir como se fosse uma criança para sempre Tennessee está deformando a forma dramatúrgica é deformando o próprio realismo quando ele coloca isso porque ela não é a criança então isso incomoda mesmo porque isso precisa a gente precisa ver isso em cena de uma forma de uma chave uma chave muito cômica senão a gente não consegue dar um passo adiante e isso realmente não é fácil da gente encarar tá e veja eu não estudei muito as recepções das peças como essa peça só teve essas duas montagens conhecidas na verdade teve mais uma nos Estados Unidos que teve acho que duas apresentações que a professora Anette Sadiq comentou comigo e ela falou que ela gostou mais da segunda da segunda dessa terceira vamos dizer que não é nenhuma dessas duas fotos mas não tem registro delas e ela não comentou muito foi uma conversa pessoalmente que ela comentou só então eu não sei detalhes e como os direitos autorais são muito caros até nos Estados Unidos eles contratam os direitos vamos dizer assim 100 dólares para apresentar uma uma vez eles apresentam uma ou duas vezes e aí acaba principalmente grupos pequenos grupos como esse dessa terceira montagem aí depois eu descobri esse último diretor que eu mostrei a foto para vocês que tinha e que eu não descobri nada eu procurei colocava o nome dele procurei tentei encontrar o máximo de comentários possíveis e a gente não consegue encontrar questões sobre recepção assim dessa peça o que a gente vê é sempre uma leitura tanto da montagem quanto dos críticos de que essa peça ela é ruim ela não presta se perdeu a mão tentei não sabe escrever ou ele estava louco ele estava drogado era um é bem assim né era um viado querendo falar de viado mas aí ele põe mulher para falar de viado é mais ou menos isso que eles estão que a que a crítica coloca em palavras bem agressivas mesmo daquela montagem da Inglaterra tem uma uma jornalista que ela diz assim é só a gente só conseguiu levar essa peça para um teatro porque tem o nome do Tennessee que é famoso mas se fosse um cara desconhecido que tivesse escrito essa peça nunca ela teria chegado aos teatros na Inglaterra ela nunca teria chegado né nesses lugares então é esse tipo de coisa que os caras falam e Jonathan você não tem noção como eles são bem diretos mesmo sabe assim usando palavras de baixo calão inclusive eles falam assim ah o Tennessee tinha que ter morrido eles falam assim tá porque os que ele escreve não presta mais já tinha que ter morrido ele tá já já tá vivendo demais sabe existe esse tipo de crítica que não é pra essa peça é outra são outras que eles falam isso mas é pelo todo conjunto dessas leis eles falam isso e agora o Vitor Restores Luiz achei importante você comentar sobre o reacionarismo dos anos 70 contra as mulheres porque justamente nos anos 60 houve a segunda onda do feminismo enquanto a primeira onda reuniu com o direito a voto e propriedade basicamente as feministas da segunda onda incluíram fortemente o direito a viver a sexualidade plenamente como é uma de suas palmas ele teve a sensibilidade de perceber que havia uma relação de poder cultural sobre o corpo da mulher e daí que sua crítica tem o humor o que é um o que é um o Fúvio fez esse comentário na quando ele fez foi na minha banca na eu acho que foi na qualificação né Fúvio e que me levou a fazer um estudo sobre a segunda onda e eu acrescentei esse um estudo sobre isso na minha tese porque essa essa é uma das das seis peças que eu analiso na minha tese e então eu eu procurei sair um pouquinho da de tudo que está lá mesmo porque eu gostaria que de falar outras coisas eu falei coisas aqui hoje que eu não coloquei na tese e e tem coisas da tese que eu não falei aqui então eu não quis falar sobre a questão do feminismo da questão dessa segunda onda que eu acho que é essa grande contradição que a gente pode ver tanto na na figuração das personagens femininas quanto em toda essa essa questão da repressão social colocando sempre a questão da repressão social que vai se se desenvolver se ser mostrada como as mulheres fazendo sexo com os garotos de programa na arrogância da Josie e na ausência de subjetividades da Nancy então a gente tem as três três questões imprescindíveis né sobre a questões do feminismo colocando sendo abafadas né tem que ter tudo dessa segunda onda sendo abafada né eu acho perfeito essa análise eu acho que é né bem é bem legal fazer essa esse estudo e eu convido todo mundo a fazer uma leitura aí do do meu trabalho acho que não só da minha tese mas depois quando sair meu livro quando sair a gente poder conversar mais sobre essa sobre essa peça que é uma peça instigante demais pra quem estuda o feminismo acho que essa essa peça é uma das as que não vou dizer a que mais mexe porque tem uma outra também do Tennessee Kischkusch Kinder Credo Cozinha Cozinha Criança que fala sobre a posição da mulher na sociedade tradicional onde que ela deveria estar tradicionalmente ou pelo papel social e também é uma reação ao ao reacionarismo dos anos 70 início dos anos 80 que querendo abafar as questões do feminismo as conquistas do feminismo com a revolução sexual com a contracultura e o Tennessee estava atento a isso é imprescindível a gente deixar isso claro que o Tennessee estava atento a essas questões isso é bastante claro pra gente principalmente nessas duas peças tem uma outra também chamada é A Lovely Sunday for a Cravi Coral um domingo adorável para um coração ferido um coração machucado é uma peça só de mulheres dentro da cozinha fazendo comida também discutindo o papel da mulher na sociedade é outra peça belíssima sobre a questão da mulher The One Exception também outra questão sobre de como a mulher tem sido considerada louca outro tema que eu poderia ter desenvolvido aqui que eu não não consegui falar só porque ela é diferente né só porque ela é ela tenta viver a sua sexualidade porque ela tenta viver a sua subjetividade ela é considerada diferente então é considerada louca então ela vai ser levada para o hospício né isso a gente já via na Blanche né a mulher que resolveu viver a sua subjetividade viver o seu a sua da sua forma né ela é estuprada e mandada para um sanatório para ser para ser silenciada a última peça alguém perguntou aí a última peça que eu comentei foi The One Exception a última exceção que é a última peça do Tennessee foi escrita um mês antes dele morrer e que eu também analiso no meu trabalho tá é uma peça também da mulher considerada louca né mas eu acho que elas não são nem reprimidas sexualmente nem loucas que é o nome do livro tem um comentário aqui do Jonathan Renan Soja conferir aqui a crítica de Michael Wellington que é um dos maiores mais importantes críticos britânicos para a montagem londrina e ele basicamente só fala que a peça retrata a vida pessoal do Tennessee aí ótimo boa contribuição aí você vai você vê essa peça ela teve essa montagem na Inglaterra em 2011 e a crítica caiu de pau em cima né então tá tratando sobre a irmã do Tennessee que era louca e que quando ela começou a ficar a perder a sanidade ela se masturbava na frente de todo mundo ela falava de sexo ela falava de coisas de sexualidade e como ela tem uma teve uma mãe muito muito repressora muito religiosa né ela queria corrigir isso então não conseguia ela foi tudo isso foi lido como perda do da sanidade né e aí você você pensa bem você ouvindo a sua vida inteira que você é louca né claro que você vai começar a perder realmente né loucura é assim né Luiz quando você estava falando sobre o contexto eu queria perguntar o seguinte os Estados Unidos historicamente eles realizam intervenções nos países ou seja eles dizem que vão levar a liberdade e a democracia na realidade vão garantir os interesses políticos e econômicos do império eu queria saber se o Tennessee ele se manifestava sobre essa política imperialista estadunidense nas entrevistas ou nos seus escritos olha quando o Tennessee estava no início de carreira entre os anos 30 entre 1930 e 44 quando ele se envolveu com grupos de esquerda ele participava de grupos de estudo inclusive estudos socialistas sobre questões sindicais ele estudava o socialismo a revolução russa isso tudo está retratado em peças dele ele tudo isso tem questões sindicais questões da revolução russa ele trata tudo disso e ele tem um relato que eu não vou saber onde eu tenho anotado isso que ele diz que ele comenta que o grupo que ele estava estudou a era Vargas então a ditadura do Vargas nos anos 30 então ele comenta isso também com relação aos anos 70 ele não eu nunca vi uma uma entrevista dele falando algo diretamente sobre isso nenhum depoimento o que eu vi neste nesse período dos anos 70 60 e 70 é ele escrever peças onde ele retrata algumas questões sim tem uma peça chamada matadouro municipal que trata de um local onde as pessoas que não cumprem as normas daquela cidade o que é colocado pelos governantes elas tinham que se apresentar no matadouro municipal que elas seriam então sacrificadas seriam mortas então é um na verdade é um agite próprio sabe que ele que ele coloca uma questão política então encontra o o cara que está querendo o revolucionário e tal ele tem uma outra peça de demolition downtown a demolição do centro da cidade que é uma uma peça que trata são dois casais eles estão eles estão conversando e ao longo ao longe você ouve explosões porque um grupo de extrema direita está tomando conta da cidade e eles estão avançando então cada vez o barulho vai ficando mais alto e essa família tem que decidir o que eles vão fazer porque eles serão capturados então as mulheres decidem a sair já que a gente vai ser capturada mesmo então nós vamos sair vamos transar com os guardas com os milicos não tem o que fazer mesmo e os homens se olham e se dão um beijo na boca já que não tem o que fazer nós vamos ficar nós dois juntos que eles vão ter que fazer o papel das mulheres porque eles vão ter que cuidar das crianças que são acho que três crianças que eles vão ter que fazer então ele vai discutindo a questão da extrema direita na cidade por esses personagens que termina de um jeito meio louco assim que é bem interessante e uma outra que eu me lembro aqui agora a placa da bateria Diabo Vermelho é uma empresa bateria que fabrica baterias que tem a marca Red Devil Diabo Vermelho e na verdade ela ele essa empresa ela é uma empresa de extrema direita e ela eles estão com uma uma se mancomunados para matar o John Kennedy e tomar conta dos Estados Unidos e tornar um país de extrema direita assim escravizando pessoas e tal assim sabe mais ou menos uma coisa assim fazer com que exista pessoas muita gente para a rua mandar muita gente para a rua e só escolher ter os escolhidos para trabalhar para servir as grandes empresas e tal então é uma uma peça bem diferente também e eu vejo isso mais nas peças do que nas conversas ou nas entrevistas dele eu nunca vi ele se pronunciando em relação a isso não isso que você comentou das nossas ditaduras por enquanto não temos mais então por favor Luiz as suas considerações finais e anunciar dar uma palhinha do que a gente tem para a última aula por favor bom a última aula nós vamos tratar de uma peça da já do finzinho da vida do Tennessee de uma peça de 81 que é a eu eu gostaria de traduzi-la como poeira branca acho que reproduz bem o que é a peça mas literalmente é a a poeira como é a substância branca do calcário a gente vai estudar uma peça rara também sobre um assunto que o Tennessee usava muito que é a questão da homossexualidade mas nós vamos ver essa questão da homossexualidade como uma questão crítica da sociedade não como uma temática a gente vai olhar de uma outra forma para essa para essa questão esse esse expediente que o Tennessee usa é uma peça que eu gosto muito em particular porque eu acho que ela primeira vez que eu li eu fiquei chocado nunca imaginei que o Tennessee ia escrever uma peça sobre a terceira guerra mundial e quando eu começo a estudar quando eu começo a olhar o final dos anos 70 e os anos 80 do Ronald Reagan como eu me lembro quando eu era criança e os comentários e como a gente estudava na escola falava a qualquer momento pode estourar a terceira guerra mundial então é essa memória que eu vou tentar resgatar da minha infância de lembrar lá que no início dos anos 80 a terceira guerra mundial poderia ter sido deflagrada e o mundo inteiro ter sido destruído nós vamos falar sobre isso e eu convido vocês a fazer a leitura é uma peça bem gostosa de ler ela é bem curtinha fica mais fácil para a gente discutir aqui a peça eu agradeço a participação de vocês de vocês terem estarem aqui comigo nesse momento são são peças raras eu tenho muito pouca oportunidade de falar e eu vou dizer mais ainda assim eu às vezes eu não sei como usar como me expressar porque é pela primeira vez que a gente está falando nunca ninguém se interessou por essas peças nunca a gente deu aula sobre essas peças nunca falei em público sobre essas peças então é assim eu fico inseguro será que é por esse caminho que eu vou será que é por esse qual é a melhor forma de eu abordar para que eu possa deixar uma impressão que incentive todos a lerem cada vez mais as peças dessa fase e não deixar não passar batida não simplesmente ver ah, eram peças difíceis foram peças que não foram aceitas ah, são peças que não tem tradução a gente não criar um novo um novo adjetivo para elas e elas continuarem esquecidas eu quero incentivar vocês é por isso que às vezes eu fico com dificuldade de encontrar qual é o melhor caminho de me expressar de como que eu devo falar para poder chegar até 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 todo mundo tá obrigado então uma boa noite viu para todo mundo obrigado Genor obrigado Fulvio e até semana que vem boa noite até semana que vem boa noite excelente fim de semana para todos até a próxima aula então tchau tchau tchau